Bom gente, meu cabelo está totalmente sem lavar, faz uns três dias que eu não lavo ele e hoje eu vou mostrar para vocês a rotina de como eu lavo e como eu preparo e arrumo ele e deixo ele para aquele volume. Tá vendo? Ele está seco, está super sujo, ele não está mais cachado, quando eu vou trabalhar eu prendo ele bastante, então durante a semana eu uso ele muito preso e ele fica essa textura aqui que nem cachado nem liso, ele fica bem ondulado, não sei se vai dar para vocês verem, mas esse é o tamanho dele. Eu não penteio ele quando ele está seco e eu vou mostrar para vocês a rotina de lavagem e tudo mais, tá bom? Não reparem minha cara sem maquiagem. Então gente, vou mostrar para vocês como eu gosto de estudar, tá? Eu vou usar o shampoo hoje da Lush e eu estou usando ele há cerca de duas, três semanas e eu estou usando ele duas vezes por semana, porque eu não lavo o cabelo todo dia. E eu estou amando e na verdade é esse daqui, é o Curly, Curly. Gente, ele é muito bom, ele é específico para cabelos kinky hair, cabelo crespo, para cabelos cachados também, Curly, né? E aqui está falando que ele é um shampoo líquido, mas quando você vai, quando eu abri ele e vi a textura dele, tipo, eu não achei ele nada líquido, ele é mais para sólido que líquido. E ele é a base de coco, então eu amo o cheiro de coco, eu amo o cheiro desse shampoo. Então eu comprei no dia, eu comprei em fevereiro esse shampoo e ele tem a validade até o ano que vem. Então os produtos da Lush tem uma validade assim, bem, um período bem, não muito curto, mas na verdade um ano, menos de um ano. Então tem que tentar usar certinho para não vencer. Eu comprei em fevereiro, ele vem esse ano que vem, no mês 4, então tipo, eu tenho um pouquinho mais de um ano para usar. E esse daqui ele tem 220 gramas, não sei se vai dar para vocês verem. Vendo 220 gramas. Eu acho que tipo, dá para usar tranquilo, se você usar um ou duas vezes por semana. E ele é assim. Tá vendo? Ele é bem sólido, ele não é nada líquido. E ele tem uma textura, ele tem pedacinhos de coco dentro e ele tem uma textura bem sólida mesmo. E eu normalmente, eu não molho o cabelo, eu passo com ele seco no cabelo. E é bem difícil para remover a parte dos pedacinhos de coco. Então nessa parte vocês tem que tomar, tipo, tem que tomar um pouquinho de cuidado para remover tudo. Para quando você não sair do banho, ficar com os pedaços de coco. Então vamos lá. Eu vou fazer um zoom aqui para vocês verem. É melhor. Eu uso bem pouco desse shampoo. Eu vou pegar um zoom aqui. Pronto gente, voltei. Eu já passei por todo o meu cabelo. Não sei se dá para vocês verem, mas tem bastante. Tá vendo? Esses pontinhos brancos são todos os pedacinhos de coco. E... Na loja, a vendedora indicou lavar ele e deixar no cabelo por cerca de 2, 3 minutos. Porque ele não é só um shampoo comum. Ele, tipo, meio que hidrata seu cabelo. E como o cabelo cachado, ele tende a ficar muito ressecado nas pontas. Então o coco é um ótimo benefício. Por isso que fazer a umectação com óleo de coco também é maravilhoso. Então eu vou deixar uns 2, 3 minutinhos. Aí eu vou enxaguar no cabelo. E vou finalizar ele do jeito que eu costumo fazer quando eu vou sair. Tipo, quando eu vou sair mesmo. Porque durante o trabalho eu mesmo só lavo e hidrato. E somente isso. Eu não finalizo de um jeito específico. Mas nas minhas folgas que eu finalizo de um jeito diferente. Passo mais produtos e tal. Então é isso. Eu vou esperar 2, 3 minutinhos. E vamos lá. Ah! E o valor do... Quando eu fui na loja procurar esse shampoo. Ele tinha só esse tamanho. Ele é o tamanho maior, se eu não me engano. Tem tamanhos menores. Eu paguei cerca de 2,5 mais ou menos. Foi nessa média. Não foi mais nem menos. Foi nessa média mais ou menos. E eu acho que compensa muito. Apesar de ser um valor um pouco alto. Mas eu acho que compensa muito vocês investirem. Porque tem cabelo encaixado. Ou crespo. Então... E é super fácil acesso. Qualquer shopping você encontra uma loja da Lush. Então, gente. Eu estou amando. E eu queria muito passar essa dica pra vocês. Tá bom? E vamos enxaguar. Seixinhos. E ver o resultado. Tá bom? Bom, gente. Já enxaguei meu cabelo. Ele tá... Eu não tô mostrando muito o quanto que eu tô fazendo no banheiro. Porque é meio difícil de eu gravar tudo sozinha. Enquanto a água... Eu tirei um pouco da água. Mas eu tô esperando ele ficar mais úmido. Pra eu finalizar. Enquanto isso, eu vou mostrar os cremes que eu ando usando nas últimas semanas. Eu tô usando muito esse creme da Yamasterol. Ele tem argã nele. E ele é meio que novo no Brasil. E eu comprei na loja que uma amiga minha vai pra trazer no produto do Brasil. E esse creme, ele é muito bom. Ele é creme multifuncional. Então, você pode usar pra hidratar. Você pode usar pra finalizar seu cabelo. Você pode usar ele até como protetor térmico, se você quiser. Tipo, usar ele e depois fazer uma escova e tal. E ele tem macadâmia. E ele tem Bepantenol. Que é um... Que é uma variação do Bepantol, assim. Só que uma versão mais baratinha. E a... E o melhor de tudo desse creme, que ele é pra todos os tipos de cabelo. Então, não importa se você tem cabelo cacheado, crespo, liso ou no lado. Pra todos os tipos de cabelo, gente. É muito bom. E ele tem um cheiro maravilhoso. Eu... Toda vez que eu quero finalizar meu cabelo rapidinho, eu vou nele. E eu vou usar esse Levin também, da... Da Cresce Pelo. Eu vou usar esse daqui. Ele é um Levin. Ele ajuda no crescimento do cabelo, né? Então, eu estou usando muito o Levin da Cresce Pelo também. E tem um cheiro maravilhoso. Ele é fitoterápico, né? Então... Estou usando por um tempo. Não uso ele com muita frequência. Muito de vez em quando. E o creme que eu acho que quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estou muito apaixonada por ele, cara. É o Monange. É esse daqui. Esse daqui é o Laranja. Ele é o Cachos Perfeitos. E... Eu estou muito amando esse creme. Porque ele é um... É um condicionador sem enxágue. E ele tem um cheiro muito bom. Só que ele... Quando você passa ele, assim, nos cachos. E você meio que finaliza do jeito que você gosta. Depois de alguns minutos, ele começa a secar. Aí os cachinhos vão ficando definidos e ele vai ficando meio durinho. Tipo, ele não dá aquela impressão que você está usando gel nem mousse. É uma loucura, assim. Porque não dá pra saber o que você passou no cabelo. Se você está de gel ou se você está de mousse. Ele fica muito bom, assim. Ele não fica duro, mas também não fica, tipo, meio molenga, assim. Tipo, ele fica definitinho, cara. É muito bom os cremes da Monange. E eu estou usando mais esse laranja e o rosa. O rosa é hidratação intensiva. Mas eu gosto desse daqui que é o cacho perfeito. O cacho fica super definido. E eu amo! Então vamos tirar a toalha. E vamos pentear os cachos. E ver, assim, como que vai estar. Porque faz uns 10 dias que eu não lavo meu cabelo. E o meu cabelo tem que ter sido bastante. Eu acho que tem uns pedacinhos de coco. Eu não sei se vocês estão vendo. E fica. Mesmo enxagulando pra caramba, fica uns pedacinhos de coco. Aí eu só... Eu meio que passo a toalha, né? Não sei porquê, mas o meu cabelo está meio castrinho claro nas pontas. Eu acho que deve ser do sol, mas... A gente ainda está meio que saindo do inverno, assim, está um tempo doido. Só pra vocês pra mostrar. Olha, ele está com um comprimento bem legal. Não está sem corte nenhum. Desde o meu BC, que eu fiz há 7 meses atrás. Mas eu não corto o meu cabelo nada, nem as pontas. Eu ando cortando, então... Ele está totalmente sem corte. Eu estou esperando ele crescer um pouco mais. Chega um pouquinho mais no ombro. Pra eu fazer um corte legalzinho. Então é isso, gente. Eu vou pentear ele. E vamos lá. 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 Na câmera, não sei se vai ficar bom Então eu vou falar antes de fazer Então é assim Eu vou pegar E vou virar E vou virar meu cabelo pra baixo E vou massagear com dois dedos Assim, tipo fazendo esses movimentos Circulares, em volta assim Na cabeça, um pouco no meio Também, e vou ficar fazendo Eu normalmente faço antes de dormir Com óleo de coco, quando meu cabelo tá seco Mas como meu cabelo, quando eu lavo Eu também faço, só que eu faço Porque meu cabelo já tá com produto Então eu faço uns dois, três minutos só Mas à noite, eu faço umas duas vezes Por semana com óleo de coco antes de dormir E eu não sei Se foi isso, mas Meu cabelo, assim, cresceu Bastante, assim, com o tempo Então, eu tô fazendo isso E eu queria compartilhar com vocês Então vamos tentar fazer Ver se a câmera vai pegar Vou virar meu cabelo pra baixo E vou fazer a massagem Do jeito que eu finalizo Aí, depois que eu fiz a massagem Eu venho aqui, assim E vou amassando As pontinhas dos cachos Pra ele ficar mais definido Pra dar um certo volume Ele, tipo, você tá vendo Que tem muito cabelo aqui Mas quando ele seca Ele fica uma loucura Dobre de volume Porque eu amo o volume no cabelo Então eu faço a mesma coisa Do outro lado E faço assim Vou amassando Por todo o meu cabelo Porque eu gosto Eu acho que fica Uma definição mais bonita Assim Vou amassando Aí, quando Meu cabelo tá úmido Eu gosto de vir com o pente garfo E dar um pouco de volume Na minha raiz Quando ele estiver Um pouco mais Eu vou amassar Eu mostro pra vocês Como eu faço E eu não uso O secador Não uso nada Pra acelerar O Pra acelerar O Tipo Pra deixar o cabelo Seco mais rápido Eu deixo ele secar natural Toda vez Eu não tô usando nada Tipo O secador Já que eu não tô usando Mais nada Nem bebês Eu tô usando ultimamente Tipo Eu deixo ele crescer Naturalmente Então Já volto Pra mostrar Quando ele estiver seco Porque agora Ele está super molhado Tá É isso, gente Gente Meu cabelo Ele tá um pouco úmido Agora Tá vendo que Já deu uma Definidinha Nos cachos Bem pouca, né Porque Quando ele estiver totalmente seco Eu acho que Vai ficar um pouquinho melhor Então Eu vou pegar um pente garfo Que é um pente assim Esse pente Eu comprei no AliExpress Esse pente Ele é específico Pra cabelo afro Cabelo cachado Ele é mais pra você Dar volume Então eu vou Meio que desfazer Alguns cachos Eu vou pegar um pente Que é um pente Que é um pente Que é um pente Que é um pente E um pente Vou colocar a frente aqui do lado, assim. Não sei se vocês conseguiram ver o jeito que eu finalizo o meu cabelo, foi mais ou menos assim. Então é isso. Esse foi o jeito que eu lavo, normalmente tudo que eu fiz hoje que eu mostrei pra vocês é que eu faço toda vez que eu lavo o cabelo, eu lavo o cabelo 3 vezes por semana, e toda vez eu faço essa mesma coisa que eu mostrei pra vocês, lavo aqui o shampoo e faço essa finalização. O pente garfo eu uso mais quando eu vou sair no final de semana, durante a semana normalmente eu não faço. Então é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, e fazia um tempo já que eu tava prometendo pra vocês que eu iria gravar esse tipo de vídeo, muita gente me perguntou. Então é isso, se vocês querem saber mais outros tipos de vídeos sobre cabelo, deixe nos comentários aqui embaixo, que eu vou tentar gravar, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o seu curtir aqui pra eu saber que você gostou, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse vídeo, ou as próximas sugestões, deixe nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau tchau!